Tá sorrindo? Tá sonhando de olho aberto? Eu resolvi. Vou deixar meu reino pras minhas filhas, vou me aposentar e vou viver o nosso amor. Como é? Não entendi direito. Não precisa. Vamos brindar ao primeiro dia dos melhores anos de nossas vidas. Eu adorei a ideia, mas me pegou assim de surpresa, meu amor. Eu não quero entender. Me explica. Isso é uma coisa que vai e vem na minha cabeça faz tempo, mas não é uma decisão fácil. Imagino. Para os homens é mais difícil ainda. E para um homem como você, que dorme e acorda respirando trabalho? Mas agora eu tenho uma coisa que me faltava. Você. Eu quero viver respirando o seu perfume de noite. Ah, sério, velho. Trabalho desde os 13 anos. Com sol, com chuva, dia após dia. você construiu um império. É. E tudo por quê? Por amor. Amor pelas minhas filhas, pelas minhas netas. Amor por São Paulo, pelo trabalho. Amor pelo trabalho do homem que constrói a casa, a cidade onde vai viver. sempre. Sempre. Amor. Você é movido por amor. Por esse coração enorme. Mas eu nunca vivi o grande amor da minha vida. Esperei tempo demais por isso, Elia. Está na hora eu passar meus dias e as minhas noites vivendo o nosso amor. Nossa, eu estou me sentindo com 20 anos. Para mim, você vai ter sempre 19. Quem me dera, as coisas acabam, meu querido. Menos o nosso amor. Esse é o primeiro dia de uma lua de mel que nunca mais vai acabar. Olha, eu não conhecia, mas eu estou adorando esse seu jeito, assim, tão romântico. Não preciso mais esconder. A gente não pode perder tempo. Não, não pode. Nem mais um segundo. Ai, se eu morrer hoje, a vida já valeu a pena. Para de falar que morrei, morrei, morrei. Chega de falar disso. Mãe. Oi? Ele dormiu aqui? Claro, Zeca. Ele é meu namorado. Eu já estou indo embora. É só o tempo de trocar de roupa. De jeito nenhum. Fica aí. Termina teu café sossegado. Você está convidado, Zeca. Vem tomar café, vem. Muito bem. Agora eu sou convidado para tomar café na minha própria casa. Eu vou aceitar o seu convite, Hélia, mas eu não vou demorar porque eu resolvi seguir o conselho de um velho amigo, sabe? Eu vou aceitar o seu convite, Hélia, mas eu não vou demorar porque eu resolvi seguir o conselho de um velho amigo, sabe? Eu vou me aposentar e aproveitar a minha vida. É só o tempo de eu preparar as coisas para as minhas filhas. Ah, mas isso é rápido. Já colocou uma filha para fora de casa, não é mesmo? Menos trabalho. Tudo bem, tudo bem, Hélia. Tudo bem. Olha, eu não deserdei ninguém, viu? Tudo que eu conquistei é das minhas três filhas. Agora, depois de ter trabalhado duro a minha vida inteira, eu acho que eu mereço ser feliz. Não mereço? Você já consegue ser feliz vendo uma filha infeliz? Zeca! 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 Eu vou conversar com o Zeca. Não dá para toda vez que vocês se encontrarem ser esse estresse. Fala nada, Hélia. Eu acho que o problema do Zeca comigo não é só anelinha, não. tem outra coisa e você sabe muito bem o que é. Não, eu não sei, não. Hélia, filho tem ciúme da mãe e está com ciúme de você. Imagina, o Zeca é um homem já, Leal. Vai por mim. Agora, minhas filhas, o Zeca, vão ter que se acostumar. Bom dia! O Zeca vai ter que se acostumar com o quê, gente? Ah, me vê com a mãe dele porque a gente não vai se largar. Só super a favor do casamento de vocês. Que isso, Nara? Quem falou em casamento aqui? A gente ainda não falou em casamento. Leal. Hélia, eu vou me aposentar para viver o nosso amor. Assim que eu me afastar dos negócios, nós vamos cuidar da nossa vida. Isso inclui casamento. A gente guardou esse nosso amor por muito tempo, Hélia. É, mas ele nos guardou também, um ao outro. Eu não sei como é que é deixar de trabalhar, mas tenho certeza que vale a pena trocar meu reino inteiro só para ter você do meu lado. Leal. Leal. Leal, não se abandona um reino assim que foi construído com tanto trabalho, com tanto sacrifício. Ai, mudou de ideia? Não. Eu falei alguma coisa na mesa que você não gostou? Não, claro que não. Então o quê? É a volta do Neymar, ele aqui no Titã, sabe, me aflige ver ele se metendo em tudo. Em tudo o quê? Em tudo, até nessa sua decisão de se aposentar. Você mesmo disse que foi ele. Você não quer ficar mais tempo comigo? Meu Deus, claro que eu quero, é tudo o que eu quero. Eu rezo todo dia, pra isso, pra ter você muito, muito, muito tempo comigo. Tu, que llenas todo de alegria e juventude, que ves fantasmas na noite de trasluz e ouvir o canto perfumado do azul. e aí, que vem. E aí, que vem.